O que é mais saudade? Como foi muito bom, te conhecer naquela noite Qual linda, foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois, logo quis te conquistar Qual linda Meu coração bateu mais forte, dizendo que era você E o brilho nos teus olhos me amava Por uma linda mulher, logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh linda Linda Meu amor, pra mim é tudo Você Quero toda noite Casal apaixonado a meia luz Todos a só Linda Meu amor, pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado a meia luz Todos a só So Tchau 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 Obrigado.